Olá, bom dia, bem-vindo ao webinar da BR-Link com o caso de sucesso da Seguros Unimed. Meu nome é Érico Pena, nós vamos começar daqui a pouquinho, vamos dar só um minutinho aí para o pessoal que está terminando de entrar na sessão e nós já começamos, ok? Bom dia a todos. Tchau. Maravilha, pessoal. A gente deu aí um minutinho para todo mundo que estava carregando o plugin e conseguiu entrar. Bom dia a todos novamente. Eu sou Érico Pena, sou arquiteto de soluções para parceiro na AWS, especialista de migrações e hoje nós vamos falar de um tema aí que é muito interessante, tem muitas empresas buscando que é migrar para a AWS, né? E a BR-Link, ela tem um caso de sucesso para compartilhar com a gente hoje, que é o caso da Seguros Unimed. Então, eu gostaria aqui de chamar os demais participantes aí que vão falar comigo hoje. Por favor, Paulo. Pessoal, bom dia. Meu nome é Paulo Lima. Eu sou responsável pela implementação de projetos na BR-Link hoje e estou bem satisfeito aí de poder mostrar um case tão relevante quanto da Seguros Unimed para vocês. Legal, Paulo. Bem-vindo. E o Eric também está com a gente. Opa, pessoal. Bom dia. Eu sou o Eric Ponte e eu trabalho na equipe do Paulo, né? De delivery aí de projetos em nuvem e espero que a gente consiga passar uma mensagem aí de bom uso aí para vocês com esse case. Muito bom. Pessoal, o Eric e o Paulo são duas feras aí de migração. Eles vão falar daqui a pouco mais sobre essa experiência e também sobre a gente sobre como a BR-Link faz esse processo de migração ser suave para os clientes. Eu queria só deixar um recadinho aí antes da gente começar a apresentação. Quem tiver dúvidas, por favor, pode colocar aí no portal de perguntas, né? Tem um linkzinho aí na interface de vocês. Vocês conseguem fazer essas perguntas. No final da apresentação, nós vamos ter uma sessão de perguntas e respostas, tá? Então, podem ir depositando as perguntas aí que a gente já vai se preparando aqui para responder, tá bom? Maravilha. Vamos lá, então. Olha, a BR-Link é um parceiro premier da AWS, um parceiro de longa data e, como vocês podem ver aí pela tela, eles têm uma série de qualificações que a gente chama de competências, empresas, né? Então, são selos que o parceiro vai obtendo de acordo com as suas experiências, com projetos entregues, né? A BR-Link tem, então, uma das competências, é justamente a competência de migração que tem tudo a ver com o caso que nós vamos apresentar hoje, né, Paulo? Isso aí, Érico. Na verdade, a gente já tem vários anos aí de parceria com a AWS, né? Recentemente, a gente conseguiu atingir esse nível mais alto de parceria possível, que é o nível premier. Além desse nível premier, também, a gente tem, esse nível premier, ele precisa, um dos requisitos, na verdade, são certificações e, além, e outros requisitos são experiências em projetos de migração e outros workloads, né? São requisitos bem complexos da gente conseguir alcançar. Então, isso demonstra aí a capacidade, a potencial da empresa, realmente. E, nos últimos anos, a gente entregou mais de 100 projetos de migração, né? Projetos como esse da Seguros Unimed, voltados para a AWS, para projetos em nuvem, tá? Falando um pouquinho também das competências, no próximo slide, a gente tem, além do selo premier, diversas competências que são voltadas ali para as áreas e especialidades técnicas. destaquei para a parte da Education, né? Que a gente, hoje, é o único parceiro com essa competência em educação. E, como você falou, da competência de migration, que é uma competência que foi bem complexa, a gente teve aí vários requisitos para cumprir, para conseguir participar de projetos de grande porte, como esse da Seguros Unimed. Então, acho que a gente vai mostrar um pouquinho aí do potencial da BR-Link hoje para vocês. É bem legal o que o Paulo está comentando, pessoal. Esses selos, aqueles, não é qualquer parceiro que consegue obter, tem uma preparação, uma avaliação por uma auditoria externa, né? E, além disso, além da competência de migração, tem um outro selo que ajuda muito nesse projeto, nesse caso que vai ser apresentado, que é o de Managed Service Provider, o MSP. Então, isso também comprova que a BR-Link, ela tem procedimentos, ela trabalha em cima do Well-Architected Framework, né? Desenhando seus projetos, que é um framework nosso para melhores práticas de desenho, resiliência, otimização de custos, né? Tudo isso fica incorporado dentro do projeto que a BR-Link apresenta para vocês. É, Erika, e até complementando, uma parte muito relevante, como todos sabem, no projeto em cloud, é a parte de migração, é o primeiro passo. Mas existe toda essa parte de sustentação, que hoje, nesse case, também a gente faz em conjunto com a Unimed a quatro mãos, e é um case bem interessante também nessa parte. Hoje, o nosso foco realmente vai ser voltado para como foi a experiência de levar e ajudar a Seguros Unimed ir para a nuvem, mas, claro, esse pós-migração também é um ponto-chave do negócio de um projeto em cloud, né? Sem dúvida. Legal. Estou falando aí um pouquinho também sobre outros serviços, além de migração, né? A gente tem um portfólio bastante robusto na BR-Link, e, além da migração, a gente também, como falamos aí, a parte de MSP e do Managed Services, né? Que são, basicamente, voltados para a sustentação desse ambiente, governança nas melhores práticas, seguindo todos os pilares ali do Well-Architected, por exemplo. Então, é uma sustentação de acordo com o que a AWS realmente impõe de melhor. Beleza? Temos também no portfólio a parte de Data Analytics, né? Que é uma solução voltada para a gente conseguir otimizar o negócio do cliente e analisando os dados que o próprio cliente tem. Então, a gente faz essa transformação, a gente consegue ajudar os clientes nesse ponto também. Machine Learning e Inteligência Artificial, que é um ponto onde a gente vem trabalhando aí nos últimos anos, que tem crescido bastante, e a gente consegue reinventar o negócio dos nossos clientes, né? E a parte de consultoria, né? Que envolve ali pontos específicos, como segurança, arquitetura, até a parte de Well-Architected, custos. A gente realmente tem uma capacidade de consultoria bem grande, atendendo diversas demandas dos nossos clientes. Então, é bacana aí colocar que esse ponto de consultoria engloba bastante coisa. Acho que é isso. Sobre a BR Link, agora a gente vai falar um pouquinho do projeto com você, né, Eric? Show, Paulo. É, exatamente, cara. É muito legal a gente saber de todas as competências aí que a BR Link tem e tudo mais, então, mas para a gente chegar, por exemplo, à competência de migration, né, que foi citado, quando a gente vai apresentar isso para a auditoria, a gente tem que mostrar o nosso framework, né? Como que a gente faz uma migração para a nuvem, né? Como que a gente deixa o cliente tranquilo com isso, tá? Primeiro que, assim, a AWS fornece um framework, uma caixa de ferramentas ali para a preparação de uma migração e também para a execução dessa migração, tá? Então, o que a BR Link fez? Ela basicamente olhou para essa caixa de ferramentas e falou, olha, tem algumas coisas aqui que servem para mim e outras que não fazem muito sentido nesse momento. Então, a gente customizou o nosso framework, mas seguindo os passos que a AWS fornece, tá? Então, o primeiro passo que a gente pode citar é o MRA, que é basicamente um assessment, tá? É Migration Reginess Assessment. É um assessment, porém, de... que ele é um preparatório, né? Então, nesse passo a gente vai fazer uma... na maioria das vezes é um workshop ali de um dia no cliente, onde a gente olha alguns pilares, né? Como pessoas, como o escopo do projeto, como a plataforma, como o business também. Então, o que a gente olha dentro de cada coisa? A gente pode pegar, por exemplo, o item pessoas, tá? A gente olha os skills. Pô, legal, a gente está falando de fazer uma migração para a nuvem, mas como que está o seu time relacionado a trabalhar na nuvem? A questão de business mesmo, tá? Como que está... Você tem um FinOps hoje? Você vai conseguir acompanhar os seus custos na nuvem hoje? Tem uma parte muito importante também, que é a questão de segurança, né? A gente muda um pouco a segurança de on-premises e segurança de nuvem. Então, tem que estar sempre preparado com isso. E o que que... Depois desse workshop que a gente faz de um dia, que são perguntas, né? Que é uma entrevista que a gente faz com o pessoal, a gente gera um relatório, gera um SOW, que ele é atendido depois no MRP. Então, esse relatório, ele traz para a gente ali os pontos fortes que a empresa, ele já está ok. Então, a Seguros Unimed, por exemplo, a gente já tem uma pessoa que vai ser ali o ponto central que vai cuidar dessa área. A gente já tem um time preparado e tal. Então, a gente não precisava olhar muito para isso. Mas, porém, tinha um lado de agilidade que precisava ser melhorado, uma parte de DevOps, alguma coisa assim, a gente conseguiu obter tudo dentro desse relatório. E no MRP, a gente faz todo o passo a passo de como que a gente vai sanar esses desafios, né? Como que a gente vai resolver esses desafios que a gente encontrou no MRA. Além disso, também, a gente já começa a apresentar as ferramentas que serão utilizadas dentro do projeto de migração, as ferramentas que serão utilizadas depois que o ambiente já estiver no ar lá. A gente já prepara toda a arquitetura, monta um cronograma. Então, o MRP é um processo um pouco mais demorado, é mais completo, porque a gente já tem que montar todo o detalhamento ali do projeto. O próximo passo, realmente, é a execução, que daí vai tratar de... Ou a gente trabalha só a BR-Link fazendo a execução como um todo, mas na maioria das vezes é um trabalho a quatro mãos, porque muitas vezes a gente vai fazer uma migração, que é um refactoring, que a gente vai falar mais para frente, e precisa de fazer alguma mudança, alguma atualização na aplicação do cliente. Então, você tem que fazer alterações ali a quatro mãos para poder colocar naquela arquitetura que a gente planejou. E beleza, depois de executado, a gente nunca pode parar, então a gente tem que ter um processo contínuo de otimização. E isso entra... Entra o que a gente citou, a nossa outra competência de managed services. Então, a gente consegue ali gerenciar o ambiente do cliente, e todo dia está olhando coisas novas que a AWS lança para indicar melhorias dentro do ambiente do cliente. Então, por exemplo, a gente lançou o proxy de RDS, então a gente vai ver se se adequa a alguma situação que o cliente está precisando. Basicamente, é isso. Acho que é um overview do nosso framework para vocês. Obrigado. Muito bom, Eric. Bacana. Obrigado por compartilhar o framework de vocês, e tem tudo a ver com o case. Hoje, a gente vê as empresas cada vez mais buscando a saída para a nuvem. Você tem diversos motivos para vir para a nuvem, que estão listados aí na tela. Então, um que é clássico é a redução de custos. Muitas empresas estão buscando reduzir seus custos, querem fugir daquela atribuição que muitas vezes não agrega ao negócio de gerenciar hardware, gerenciar uma sala com ar-condicionado, com a parte de segurança predial, câmeras e fibras e tudo mais. Isso aí, muitas vezes, não é o core da empresa, não agrega à empresa. O bacana é ela focar no que ela faz bem, como, por exemplo, a Seguros Unimed, com a área de saúde. E redução de custos é um ponto importante. E a gente vê também muitas empresas vindo para aumentar a barra de segurança e resiliência operacional. Como vocês sabem, a AWS tem várias zonas de disponibilidade. Você consegue distribuir os seus sistemas em vários conjuntos de data centers distintos. Então, às vezes, só de você usar um serviço da AWS gerenciado, o seu dado já vai estar replicado e protegido para mais de três data centers. Pega, por exemplo, um que muita gente usa, que é o S3, o Simple Storage Service, que é o nosso serviço de armazenamento de dados, de objeto. Quando você salva alguma coisa no S3, de maneira padrão, ele já replica para três zonas de disponibilidade. Então, traz uma segurança, uma resiliência aprimorada para o seu ambiente. Tem também muito cliente passando por fim de ciclo de vida de hardware e software, não consegue inovar na velocidade que gostaria, trazer agilidade para a equipe por conta de processos manuais, ou até mesmo acaba batendo num teto de escala. Às vezes, nasceu aquele projeto, o time está super empolgado, precisamos botar esse projeto para rodar. Mas espera aí, nós vamos ter que importar um arranjo de disco, vamos ter que importar um servidor, uma blade. Isso aí vai demorar um mês e meio para chegar, até configurar, quer dizer, o negócio não pode esperar dois, três meses só para botar um projeto no ar. Na nuvem, a gente conseguiria fazer isso de forma mais agilizada e estar pronto para responder a essas demandas de negócio. Então, é isso aí, Érico. Inclusive, complementando, nesse case específico da Seguros Unimed, eu diria que essa parte de agilidade e produtividade da equipe foi o ponto-chave, porque o que eles precisariam realmente de subir um servidor, subir um serviço novo, ter toda essa parte de provisionamento dos recursos, hoje a gente consegue, em alguns dias, subir um serviço novo, que é o que está acontecendo realmente na prática. Então, podemos colocar esse como o ponto principal. E a transformação digital também, que eu acho que está sendo bastante produtivo para eles lá. Legal. Legal. Não, com certeza. Os serviços da AWS acabam facilitando para o cliente. De repente, você quer, trazendo o seu ambiente para a AWS, vai abrir um mar de oportunidades. Seu dado já está lá dentro. Seu banco de dados está lá dentro. Por que não criar um data lake, rodar analytics, aplicar machine learning, gerar insights em cima desse conjunto de informações? Isso, muitas vezes, dentro de casa é difícil de fazer. É um projeto grande, custoso, que leva tempo para montar e manter posteriormente. Na AWS, é por demanda. Então, a gente pode subir um cluster, processar aquilo, destruir esse cluster, quando não é mais interessante, testar novos paradigmas. Então, fica muito bom para a gente ter rapidamente essa transformação digital, como o Paulo colocou. Muito bom. Legal. Legal. Seguindo aqui, pessoal, vamos entrar agora no caso de sucesso da Seguros Unimed. Então, vou deixar aqui com o Paulo e com o Eric para darem os maiores detalhes de como foi esse caso. Beleza. Bom, falando um pouquinho da Seguros Unimed, pessoal, acho que todo mundo conhece a Seguros Unimed, mas passando os valores, a questão de realmente o que eles olham como objetivo, realmente são as pessoas. A gente tem não só essa visão de olhar para as pessoas, mas também temos dados, se tratando do ambiente deles, muito críticos, porque são dados pessoais, são informações de pessoas que a gente precisa tratar com muita... são dados muito relevantes. Então, a gente viu isso como um desafio bem grande nesse projeto de migração, que quando a gente trata com esse tipo de dado, é um pouquinho mais complicado. E um outro ponto interessante de colocar aqui dentro desse contexto é a visão da Seguros Unimed para o ponto de inovação. Porque hoje, como eu falei ali em cima, hoje, para ter realmente projetos novos, visando essa parte de melhorias, inovação, novos recursos e novas funcionalidades, a gente está tendo bastante empenho nesse sentido lá na Seguros Unimed. Então, é um ponto que a gente está conseguindo evoluir bastante com essa migração. Beleza? Passando um pouco para frente aí, a gente vai falar sobre um pouquinho esse padrão de migração, esses modelos que a gente tem, né, Érico, de a gente conseguir fazer uma migração para a nuvem. A gente tem diversos modelos. Geralmente, para um cliente, a gente pode escolher um modelo e para outro, fica de uma forma, um outro modelo seria a melhor ainda, né? Então, acho que é bom a gente conversar um pouquinho sobre isso também. Não, sem dúvida, Paulo. Não tem uma resposta certa, né? A gente tem cada aplicação e para cada aplicação tem uma forma de trazê-la para a nuvem, né? Aqui, vocês podem ver que está bem colado na proposta da BR-Link de estruturação do projeto. Então, você vê que eles fazem uma descoberta, o entendimento da postura, das aplicações também, com o MRA, com ferramentas de descoberta, né? E depois disso daí, a gente passa num funil, numa peneira, que é para construir o plano de migração. E dentro desse plano, a gente determina qual a melhor estratégia de migração. São os famosos 7Rs, tá? Então, você vai reparar aí, a gente tem desde coisas usadas, assim, muito frequentemente, que é o relocar, né? Ou também o reospedar, né? O relocar seria mais nesse conceito de trazer o container, fazer um Vmotion, usando o VMware para dentro da AWS. Reospedar, a gente tem aí um conceito de você trazer a aplicação como ela está, mantendo o sistema operacional, mantendo aquela versão do banco de dados. Às vezes, a aplicação está tudo num único servidor, você quer trazer do jeito que ele está, sem fazer nenhuma modificação. Isso é possível, é superágil. Inclusive, o reospedar é a forma mais utilizada aí de estratégia para trazer carga de trabalho para a nuvem, né? Subindo, pessoal, você pode também fazer uma recompra. Recompra é quando você deixa de usar o serviço de forma... Você deixa de usar uma funcionalidade comprando licença, comprando hardware, e você passa a usar essa funcionalidade num formato de as-a-service. Então, a gente tem, por exemplo, o Workspaces, são desktops na nuvem como serviço. Tem muita empresa que decidiu não dar um laptop, um desktop para o seu funcionário, ele usa na nuvem. Ele pode acessar de qualquer dispositivo, de um laptop, de um computador, via browser, da forma que for melhor para ele, né? Nós temos também aí serviços de hospedagem de arquivos que suportam o NFS, como o Elastic File Server, que suportam também File Servers Windows, que é o FSX for Windows. Imagina que a sua empresa não quer mais ter que gerenciar esse File Server. Você quer simplesmente gerenciar permissão, quer gerenciar quem vai ter acesso a esse conteúdo. não tem que se preocupar mais com o backup, com a redundância desses dados. É só trazer, então, para dentro fazendo essa recompra. Você vai adquirir um serviço gerenciado que você vai pagar de acordo com o seu uso dentro da AWS. Você não precisa, então, ficar tentando adivinhar. Nossa, quanto será que vai crescer o meu ambiente? Quanto será que eu tenho que escalar para daqui dois, cinco anos? Isso aí na AWS você pode subir ou descer de acordo com a sua necessidade, né? Subindo aí na escala, pessoal, nós temos o Replataforma, que é você trazer a sua aplicação e fazer pequenas modificações para que ela tire vantagem da nuvem, né? Então, você traz, por exemplo, um banco de dados que, às vezes, estava acoplado ali dentro do mesmo servidor. Você coloca ele no RDS, o serviço da Amazon para Relational Database Service, para banco de dados relacionais. esse serviço, ele vai permitir com que você não se preocupe mais com backup, licenciamento, hardware, parte de monitoria, tudo isso fica facilitado e você vai poder focar em administrar o banco, em criar a melhor query, a melhor tabela, né? Isso que o DBA deveria se preocupar e não ficar pensando na parte de infraestrutura, né? Então, quando você faz o Replataforma, você faz pequenas modificações, aí, nesse caso, a gente só teria que trocar o ponto de acesso do banco perante a aplicação. É uma coisa super simples de fazer, com impacto muito baixo e você tira proveito aí de usar um banco dentro da AWS. Por último, no topo da lista aí de esforço e complexidade, é refatorar. Refatorar é você pegar uma aplicação e transformar ela para que ela esteja aderente ao que tem de nativo na nuvem, em termos de resiliência, escalabilidade. E foi justamente esse o caso da Unimed Seguros. Por isso que a gente escolheu esse caso hoje, que demonstra a capacidade técnica da BR-Link, né, Eric? Opa, Eric, exatamente, né? E só comentando também a situação que eu citei, o nosso framework. Então, pegando como exemplo, a gente fez todo um levantamento, um assessment das aplicações da Seguros Unimed e como que eles faziam, como que era o padrão deles de colocar isso dentro da nuvem, tá? Eles fazem um desenvolvimento de APIs, de microserviços e colocavam, na maioria das vezes, dentro de uma única instância C2, por exemplo. Então, eles iam enchendo aquela instância C2 até que tinha que subir uma outra depois. Ou então, era uma API por instância C2. E aí, a gente olhou, fez todo o estudo, fez o MRP, que é o planejamento, né, de como que a gente ia melhorar essa situação, como que a gente ia migrar, essa questão. E vimos que o refactoring ajudaria bastante, né? Tinha um APIs, até hoje, isso ocorre, né, que é um processo contínuo, tem APIs que a gente consegue colocar hoje dentro de Lambda. Não necessariamente você precisa ter uma infraestrutura ali como EC2, como um EKS mesmo, como um ECS, para atender. Então, muito do que a gente fez aí com a Seguros Unimed é dentro do refactoring. Tem também o replay de forma, a gente colocou, já teve diversas otimizações aí com o decorrer, né? Certo, Paulo? Exato. E até para complementar, Eric, o que eu gostaria de colocar aqui como um ponto crucial para esse case de sucesso, e a gente está apresentando isso aqui hoje, é não só a parte de infraestrutura, mas como o pessoal da Seguros Unimed tinha bastante estruturado o conhecimento da aplicação em si, isso é um ponto crucial para a gente conseguir ter um sucesso, uma migração de sucesso, né? porque nada melhor do que os caras que realmente estão envolvidos ali no desenvolvimento, na parte de negócios também, de objetivos de negócio dessa aplicação, para junto com o pessoal lá de AWS e de BR Link, para a gente conseguir trabalhar em conjunto para colocar isso da melhor forma. Então, eu acho que realmente colocar esse ponto, quando a gente fala de uma estratégia de migração nesse sentido, é importante colocar também o ponto de desenvolvimento de negócio, porque isso é crucial para essa migração funcionar. Bacana, gente. Pô, excelente. E isso daqui é uma coisa que a BR Link faz, pessoal, para cada aplicação. Então, imagina só, eles vão passar um pente fino na aplicação, entender a arquitetura, ver qual é a melhor ferramenta, qual é a melhor estratégia para trazer isso para dentro da AWS e não tem uma resposta única. De repente, você pode fazer um re-host, um re-hospedar, porque você está com pressa, eu tenho que levar, sei lá, está vencendo o meu contrato de colocation, vai vir uma escala aí de alguma data promocional, uma Black Friday, um dia das mães, dia dos pais, eu preciso ir para algum lugar rapidamente. Então, a gente traz a aplicação do jeito que está, mas depois, com calma, com as otimizações que a BR Link vai fazendo, você consegue, então, partir para um repasso para uma refatoração da sua aplicação. A refatoração, ela tem vários caminhos também, especificamente nesse caso, foi apoiado em container, mas bem o Eric trouxe aí o tema de serverless, então, você pode usar serviços como o Lambda, como o API Gateway, para criar uma arquitetura onde você não tem nem a figura do servidor, você vai gerenciar puramente pedaços de código que vão rodar essas funções e você vai pagar de acordo com a utilização em que essas funções ficaram no ar. Então, fica com um custo super interessante, com escalabilidade e é uma coisa a menos ainda para você se preocupar que são os servidores. Bom, como a gente tem um amplo conjunto de situações aqui, nós temos também uma maleta de ferramentas bem interessante para vocês. no começo, ali na fase de avaliação que o Eric trouxe para a gente, vocês vão reparar que foi usado o Migration Manage Assessment, que é o MRA, essa entrevista para conhecer a prontidão, para conhecer os processos do cliente apoiado no Cloud Adoption Framework. Então, a BR Link faz essa entrevista com você para entender o seu negócio, entender os seus objetivos perante a nuvem e como a migração vai acelerar e ajudar nisso. Depois, a gente tem uma série de ferramentas que nós não vamos entrar em detalhes aqui, obviamente, por questões de tempo, mas a gente fica à disposição também para, junto com a BR Link, explicar essas ferramentas em detalhes para vocês. Tem só algumas que eu quero destacar, nós temos ferramentas ali na fase de migrar e modernizar que elas são bem específicas, são ferramentas para migrar servidor, seja físico ou virtual, temos ferramentas também para migrar exclusivamente banco de dados, você pode fazer uma carga inicial de dados e depois só trazer incrementalmente os novos registros que vão surgindo, né? Temos ferramentas também para migrar storage, então você pode desativar aquele NAS que está antigo dentro de casa, desativar aquele file server, né? Que você tem às vezes dentro de casa, não consegue crescer, nós temos também aí ferramentas que fazem uma ponte entre o data center do cliente e a AWS, isso é uma situação muito comum e aconteceu aqui no projeto da Seguros Unimed, você muitas vezes não traz todas as aplicações numa virada só, você vai fazendo isso com o tempo, Então a gente começa a operar num ambiente híbrido e nesses casos a gente tem então elementos aí que criam pontes entre o data center do cliente e a nuvem e inclusive em termos de conectividade de rede, né? E dessa forma estabelecendo essas pontes a gente consegue também gerar nenhum impacto no seu ambiente on-premises e só de usar essas ferramentas a gente vai copiando os dados de pouco a pouco para dentro da AWS sem impactar o negócio, sem impactar a aplicação até que chega um momento a gente vira a chavinha e você está operando na AWS sem dor sem downtime, né? Então esse conjunto de ferramentas está disponível a BR-Link graças à competência de migração está capacitada para aplicar essas ferramentas no projeto de vocês então vamos entrar agora no detalhe da Seguros Unimed mesmo como é que isso aí foi transformado em realidade, né? Isso aí, Érico falando um pouquinho sobre esse projeto em si ele está sempre um projeto na verdade, né? A gente executou e tem um pós-migração que a gente vai falar que é a sustentação mas ele nessa execução a gente acabou tratando a arquitetura como uma refatoração a gente mudou realmente a forma de trabalho a gente mudou a aplicação para atingir pontos ali que a gente vai comentar um pouquinho melhor mas foram pontos de desenvolvimento de arquitetura a gente mudou a forma como a aplicação era o projeto em si na verdade trata-se não só de uma aplicação não só de um motor de regras que é o que a gente vai falar aqui mas foi a base um ambiente um cluster de Kubernetes criado na AWS para Seguros Unimed foi a base para que hoje em dia a gente consiga transferir e migrar essas aplicações num tempo realmente muito reduzido numa agilidade muito boa então esse projeto em específico que a gente está falando do motor de regras é uma das aplicações e hoje a gente tem ali aplicações entrando semanalmente dentro desse ambiente é importante frisar esse ponto como eu falei é um ambiente com Kubernetes com automação com DevOps todo o pipeline de desenvolvimento foi elaborado ali pensando em conjunto com os processos também da área de TI da Seguros Unimed então existe por exemplo processos de GMUD junto com o nosso pipeline de automação tivemos ali como a gente falou um planejamento para que esses objetivos fossem atingidos na execução um ponto legal da gente frisar são os testes porque eu acho que um dos pontos também legais de se falar do sucesso desse projeto foi que nós fizemos bastante testes testes massivos dentro desse ambiente antes de fazer uma migração final de DNS então isso garantiu mais sucesso porque se a gente acabasse fazendo alguns testes apenas funcionais testando ali uma funcionalidade ou outra quando vem realmente uma porrada de acessos de usuários diferentes o comportamento da aplicação pode ser outro afinal a gente estava fazendo toda a aplicação de uma outra forma com containers com toda aquela questão de desenvolvimento então esses testes são cruciais para o funcionamento também e um pós-migração que hoje em dia depois disso migrado a gente está sustentando com a Seguros Unimed esse ambiente junto com o time de TI e de governança tendo todas aquelas melhores práticas aplicadas então a gente garante que todas as questões de segurança as questões de automação elas são mantidas não só na migração para depois alguém lá e de alguma forma bagunçar aquilo mas existe uma ordem existe uma governança no ambiente pós-migração beleza? passando para o próximo slide falando um pouquinho mais a nível não de arquitetura mas a nível de negócio afinal o que é esse motor de regras? a sigla é esse BRMS basicamente é um gerenciador de regras dos seguros dos sistemas de seguros da Seguros Unimed então essa aplicação foi um pouco inovadora porque possibilitou um usuário que não tem noções de desenvolvimento de infraestrutura e inclusive de DevOps não tem esse conhecimento a entrar no portal administrador e fazer as alterações nas aplicações por exemplo regras de cálculos outros tipos de regras dentro dos sistemas da Seguros Unimed e não só mudar isso mas fazer uma implantação então a partir dessas alterações ele já conseguiria implementar isso chamar outros jobs ali de deployment e fazer a implementação dessas regras atualizadas de acordo com o que ele estipulou esse usuário estipulando um portal admin certo Eric? é isso aí é isso mesmo cara é bem importante assim citar que claro que a área de tecnologia ela é bastante ampla dentro da Seguros Unimed tem times de dígito tem alguns times lá de desenvolvimento time de infraestrutura porém também tem essas áreas que não são TI e elas precisavam ter uma agilidade de fazer a implantação de regras de negócios dentro de outras aplicações só que elas não sabem essas pessoas não é a área delas mexerem com uma compilação de aplicação com um pipeline de Jenkins alguma coisa desse tipo então essa aplicação ela é bem crítica nesse ponto ela consegue trocar regra de negócios de outras aplicações através do motor de regras e também já gera um pacote para ser implantado na infraestrutura só comentando ela fica ilustrada aqui como .NET Core mas essa aplicação ela é Java e ela faz uma integração com outras aplicações dentro da arquitetura com aplicações .NET Core que é o controle de acessos então para esse motor de regras ele ter um acesso depois das chamadas de outras APIs ele precisa bater uma aplicação do .NET Core e é legal só citar que por conta da arquitetura ela consegue envolver vários sabores de tecnologias mas a gente fala mais para frente disso pessoal temos uma pergunta aqui para a gente já tentar tocar que é a seguinte o Edgar Rodrigues mandou para a gente para startups em criação que terão pouca receita a BR Link presta consultoria para orientar uma estrutura são custos compatíveis com os poucos recursos da nova empresa bom Edgar a gente tem custos diferentes para projetos diferentes então eu diria que a partir daquele portfólio de serviços que a gente comentou ali no começo a gente com certeza acharia alguma coisa que seja compatível com a empresa com a startup no caso desde que você você mesmo comentou aqui talvez um assessment para uma orientação que você sugeriu então existe isso realmente é totalmente negociável é flexível a gente precisa entender para uma arquitetura mais robusta lógico os custos os esforços eles são maiores por isso que os custos são também compatíveis com esses esforços então não tem realmente uma resposta certa para essa pergunta eu diria que os custos são flexíveis de acordo com a necessidade e o pessoal do comercial pode ajudar bastante nesse item entre em contato com a gente que a gente pode com certeza achar uma solução para você e conseguir entrar nesse projeto seu olha sem dúvida Paulo para uma startup o lugar para se estar é na AWS porque você vai poder usar o serviço o negócio está começando você está desenhando ele e a AWS ela tem um método de utilização que você paga pelo que você consome o seu negócio está começando você está desenvolvendo aquele produto aquele novo serviço aquela funcionalidade a gente vai operar com um tamanho pequenininho poxa comecei a crescer comecei a ter clientes de repente teve um boom aí a coisa explodiu o bacana é que a nuvem ela acompanha esse crescimento né então vocês com certeza a startup aí do nosso colega ele vai ter um lugar aí para escalar tanto em termos de custo mas também com a demanda do produto e do serviço que ele está criando então pode procurar BR Link que eles conseguem ajudar sim isso aí bom e continuando aqui a apresentação no projeto lá naquele planejamento que a gente faz a gente identificou junto com o Caio Lopes que é um dos pontos de contato que a gente tem na Seguros Unimed gerenciando essa parte de infraestrutura cloud a gente identificou ali esses pontos chaves que é a evolução do ambiente então a gente tinha por exemplo APIs que não eram compatíveis com a escalabilidade e a disponibilidade a alta disponibilidade né então isso fez com que a gente crescesse e evoluísse todas essas aplicações para que elas fossem compatíveis com o tipo de arquitetura Kubernetes que provê essas categorias aí esses tipos de demandas né a parte de deployment então imagina vocês aí que a gente tinha máquinas virtuais sem alta disponibilidade para fazer um deployment de aplicação esse deployment primeiramente precisaria ser em um horário de não utilização geralmente uma GMUD ali de madrugada ou uma GMUD um pouquinho em um horário bem alternativo né e o problema maior não seria esse acho que isso aí beleza é um dos problemas mas vamos por um possível rollback um possível rollback a gente precisaria fazer também num período aí não tem como vai ter que parar a aplicação voltar não tem um processo muito bem estruturado um procedimento automático pode ter um ano então assim a chance de ter crise aquela famosa sala de crise é muito maior então esse foi um ponto muito importante também e custos né custos por quê a gente tendo um ambiente dentro da da AWS que seja ou então o premise a cada API que a gente pensava em construir a gente precisaria criar uma nova máquina porque existe uma segregação de permissionamento eu não posso colocar a API X junto com a API Y por conta dos acessos porque são desenvolvedores diferentes ou então por algum outro motivo com isso a gente ao invés de criar esse 2 nova máquina virtual nova a gente começou a ter uma segregação lógica que é uma das vantagens do Kubernetes essa segregação lógica através de namespaces para que a gente conseguisse segregar o permissionamento API Y vai ter acesso apenas aos recursos da API Y isso dá para fazer dentro de um cluster segmentação lógica então esse foi um problema que a gente tinha para conseguir resolver também legal Paulo legal o Eric acho que a gente pode passar aí beleza só comentando sobre depois de ter entendido esses desafios o que a gente pensou em propor para eles um primeiro ponto que a gente não cita aqui no início do projeto quando a gente assumiu a Seguros Unimed como nossos clientes e eles deixaram a gente trabalhar nessa conta eles tinham apenas uma conta AWS onde eles faziam a segregação de ambientes através de VPC com a camada lógica de rede e o que a gente olhou a gente falou olha pessoal para uma questão de governança melhores práticas AWS tudo mais é interessante a gente olhar para uma segregação entre contas então estamos ainda trabalhando bastante nessa questão mas a gente tem já uma conta de desenvolvimento homologação e produção então isso já apoia bastante nessa divisão de ambientes e divisão de custos e tudo mais então a gente começou a trabalhar um ambiente dentro da conta de homologação para falar olha vamos testar todas as aplicações vamos homologar e vocês vão ver que vai funcionar legal e tal e qual foi o primeiro passo que a gente olhou qual que vai ser o recurso computacional que a gente vai entregar para vocês a gente está pensando aqui em um orquestrador como são muitas APIs muitos microserviços a gente está pensando em um orquestrador de container e aí surgiu a dúvida mas a gente vai para um ECS a gente vai para um EKS para onde que a gente vai no caso no momento por ser um serviço multiplataforma a questão do Kubernetes por ser um serviço global na situação de que a gente tem vários addons a ser adicionados e ia ser uma infraestrutura robusta que ia precisar ter algumas customizações o pessoal decidiu ir pelo EKS e também o que é legal é que a gente conseguiu entregar para eles um gerenciamento por parte da AWS maior porque o Kubernetes ele tem a questão de masters dele que vai gerenciar todo um cluster de nós ali embaixo porém o EKS da AWS ele abstrai isso esse gerenciamento já é feito pela AWS e isso ajudaria bastante a segura os Unimed por conta de gestão mesmo por mais que tivesse o MSP da BR1 e a equipe gerenciando agiliza por não correr o risco de ter disponibilidade em masters ali para a gente fazer o offload de carga e distribuição de cargas a gente utilizou dois Elastic Load Balancing um sendo o Network Load Balancer porque a gente precisava também expor APIs para o API Gateway o pessoal da Segurança Unimed utiliza bastante API Gateway para fazer controle de trotting ou qualquer controle de acesso através dele e ele se integra então com o Network Load Balancer que consegue fazer as chamadas as requisições para dentro dos pods do Kubernetes e também a gente tem o Application Load Balancer que é utilizado para aplicações dentro do cluster mas são aplicações mais voltadas para a camada web então são muitas aplicações web que a gente consegue ter o controle através da camada 7 ali por paths mesmo da aplicação como solução de banco de dados a gente pode pegar também a aplicação que eu tinha citado que é o controle de acessos da Seguros Unimed a gente utilizou o Amazon RDS porque é um serviço que ele já provê para a gente uma facilidade de configuração de banco de dados ele já provê ali também a administração de banco de dados já é abstraída também nessa questão de gerenciamento ele traz facilidade de alta disponibilidade através de multi-AZ de zonas de disponibilidade distintas então isso seria bom para manter escalabilidade e alta disponibilidade ali e um ponto bem crítico é que toda a comunicação entre APIs ela tem que ser privada as APIs que não precisam estar públicas elas se comunicam sem sair pela internet então a AWS a Seguros Unimed ela já tinha uma comunicação com o Direct Connect porém a gente teve que fazer toda a configuração de roteamento para essa nova VPC para essa nova conta que a gente estava configurando então a gente atachou as contas dentro desse Direct Connect que também possibilitou uma comunicação com o datacenter deles muito legal a gente vê aí a utilização de vários serviços gerenciados pela AWS então o RDS com banco de dados relacional o LESC Load Balancer onde a gente consegue facilmente colocar a Load Balancer seja na frente da aplicação seja também para a rede a gente tem camada 4 camada 7 o próprio EKS um serviço gerenciado para Kubernetes e o Direct Connect fechando a ponte entre o datacenter on-premises e a AWS então ficou super bem amarrado mas tem um desenho que vai dar mais detalhes disso daqui a pouquinho né Eric exato mas é bem legal só citando sobre o Direct Connect era bem crítico isso para a Seguros Unimed por conta de eles tem uma base de dados bem ampla no datacenter deles e que não poderia ser migrada nesse momento né então é muito importante ter essa comunicação privada e tirando que o Direct Connect ele apoia em diversos outros pontos aí né para a gente poder ter transição de dados entre os ambientes não esse ponto do Eric é fantástico então a gente está operando de forma híbrida tem um pedaço ainda das aplicações dentro de do datacenter um pedaço já foi portado para a nuvem e olha que legal né uma das estratégias lá do 7R é reter às vezes você tem que reter a aplicação temporariamente dentro de casa até que haja o momento adequado a condição adequada de trazê-la para a nuvem né então poxa maravilha o caso está sendo bem ilustrativo de diversos cenários que a gente tem nessa parte de migração e ainda sobre esse ponto a gente tem uma estratégia que o Eric vai comentar ali no diagrama e tal mas na verdade a gente faz um deployment de uma nova aplicação quando vem um novo projeto Eric para você ter uma ideia a gente não tem acesso porque a gente precisaria fechar uma VPN e ter alguma coisa nesse sentido aí sim a gente fecha o acesso e consegue ter a identificação para ver se a paginazinha subiu lá do serviço e tal então é um ponto bem interessante a gente consegue ter todo o gerenciamento mesmo com essa estrutura fechada lá para a rede da Seguros Unimed e consegue a partir de um botão praticamente eles conseguem decidir não está na nossa mão isso mas eles conseguem decidir se vai expor aquela API e quando vai expor fica na mão deles então eles tem todo esse controle é um ponto muito bacana olha aí segurança com controles e responsabilidade aí que fica na mão do cliente então dá um poder muito forte esse tipo de situação que a gente tem com ambientes híbridos o cliente fica no controle apesar de contar com a consultoria da BR Link também ajustando otimizando esses ambientes pós migração legal mas vamos então para o tal falar do desenho aí né Eric que aí aqui tem bastante coisa para comentar opa legal vamos lá então pegando a parte do usuário aqui mesmo final o usuário para ele poder acessar as aplicações dentro do nosso cluster Kubernetes ali as aplicações desenvolvidas pela Seguros Unimed eles vão ter um endereço DNS exposto para a internet que está dentro do Raut 53 que é um serviço escalável de DNS porém ele não vê não consegue ter uma visão geral do que ocorre lá dentro então para que o cliente se sinta seguro é bem importante a gente mostrar todas as camadas de segurança primeiro ponto o cluster EKS ele fica dentro de subnet privada ele fica dentro de uma rede de uma camada de rede privada e por mais que aqui esteja ilustrado só uma subnet dentro de uma camada de subnet isso é distribuído em diversas subnets em diversas zonas de disponibilidade para você ter alta disponibilidade dos recursos então o EKS ele os nós dele as instâncias EC2 que são os nós gerenciados ali elas ficam distribuídos em diversas subnets e todos os pods também que é uma questão do Kubernetes de arquitetura de Kubernetes ele fica distribuído também em zonas distintas então por exemplo o motor de regras que ele está dentro do nó gerenciado aqui CDA interno ele ele não necessariamente é uma instância EC2 ele tem mais instâncias e esses pods ficam em diversas instâncias para ser atendido tá legal e como que a gente fez para expor essa aplicação para que seja que o usuário consiga acessar então a gente coloca um load balancer para um load balancer externo em uma camada pública de subnet que vai conseguir ter comunicação com a rede privada e disponibilizar depois um endereço para o Hot 53 resolver o nome e disponibilizar para o usuário o Direct Connect como eu tinha citado então se alguma aplicação de dentro do cluster hoje ela precisa se comunicar com o data center ela vai através do Direct Connect e um outro ponto bem interessante que é para o desenvolvimento das aplicações como uma melhor prática você não pode não é interessante não é que você não pode não é interessante você colocar o IP privado de algum recurso que está lá no data center e tudo mais e como que eu fazia para uma aplicação de dentro do cluster chamar outra aplicação sem ser pelo IP eu preciso do nome porém o servidor DNS do data center eu não conseguia chamar ele de dentro de uma subnet privada eu precisei de um outro serviço que hoje é configurado que é o Hot 53 Resolve então a gente faz um outbound de nome buscando o DNS interno da Seguros Unimed tá e legal e como que a gente faz por exemplo ah legal eu tenho um motor de regras que é a aplicação da Seguros Unimed dentro do cluster mas eu quero colocar não adianta eu ter uma infraestrutura gigante e deixar só uma aplicação ali eu quero colocar mais pods eu quero colocar mais aplicações como que eu faço a divisão disso aí dentro desse cluster então a gente consegue segregar por namespace que é uma camada lógica dentro do Kubernetes que a gente conseguiria trabalhar e daí como a gente tinha citado também beleza está tudo privado e como que eu faço só as APIs para que eu consiga compartilhar isso expor isso e ter um controle da minha API eu quero decidir se ela vai ser privada ou não então a gente coloca isso tudo dentro da camada privada disponibiliza para um network load balancer e depois você consegue através de uma API gateway integrar com esse network load balancer e decide através do API gateway se você quer expor aquela API ou não se você quer deixar ela pública ou não porém toda a camada ainda continua privada então continua ali o nível de segurança muito alto outro ponto interessante que se você não utiliza um serviço gerenciado da AWS de Kubernetes por exemplo essa camada de nós gerenciados você tem que ter um controle de arquivos e ambos para você definir recurso para você definir quantos nós gerenciados vão rodar isso já é abstraído com o EKS também então você consegue acessar o console da AWS e definir o nós gerenciado que você vai querer rodar você consegue definir quantas instâncias vão rodar dentro daquele grupo de nós gerenciados e é isso e é bem interessante essa questão então é importante e outro ponto que é a questão da continuidade de negócio então legal a gente montou tudo e como que a Seguros Unimed vai gerenciar isso aí junto com a BR Link a gente tem uma camada de monitoramento dentro do cluster de Kubernetes então a gente tem um Prometheus que consegue guardar armazenar coletar e armazenar todas as métricas do cluster como que a gente consegue também ter logs da minha aplicação dentro do cluster eu preciso fazer um troubleshooting de aplicação então a gente subiu um serviço de Elasticsearch para centralizar por mais que ele esteja ilustrado na camada pública ele fica privado também e dentro do Endinex aqui que é um pod que a gente subiu no cluster ele é exposto também para um load balancer e daí a gente consegue ter acesso a ele então toda a centralização de logs para DevOps para troubleshooting a gente consegue ter nesse Elasticsearch service certo Paulo além da camada de monitoramento de logs centralização de logs que a gente consegue por sinal isolar em outros grupos diferentes porque para não competir recursos com todos esses pods de sistema que a gente tem experiência que a gente precisa isolar isso dentro de nodes reservados para o gerenciamento do ambiente a nodes reservados também para as aplicações serem executadas então um ponto bem interessante é que a gente precisa ter uma segregação desses nodes e outra questão que eu queria comentar sobre esse diagrama é que a gente vê ilustrado ali por exemplo quatro containers sendo executados e isso através do recurso de escalação horizontal desses pods dentro do Kubernetes a gente consegue definir regras de scaling também então uma coisa é você escalar os containers onde cada container pode ter dois gigas de memória mas você escala ele é até um número que você deseja e se faltar recurso dentro desse cluster existente de Kubernetes para poder escalar esse pod a gente utiliza recursos também para escalar o cluster de Kubernetes então quando a gente fala desse tipo de arquitetura a gente está falando de dois tipos de escalação um do container que são os pods do Kubernetes e o outro das máquinas no caso são máquinas nodes do Kubernetes que são as EC2 e todo esse gerenciamento é feito com esses adons com vários adons que o Kubernetes permite a instalação lá dentro do serviço gerenciado da AWS o EKS é legal é bem importante citar isso mesmo para a gente mostrar em relação aos desafios da Seguros Unimed como que a gente alcançou então a gente conseguiu entregar dentro de uma arquitetura para várias aplicações não só para o motor de regras a escalabilidade e alta disponibilidade e a agilidade de deploy também de uma forma automatizada então isso é bem interessante fantástico Eric e Paulo obrigado por compartilhar os detalhes teve uma pergunta aqui se foi utilizado o Transit Gateway nesse Direct Connect junto com o Direct Connect chegaram a implementar alguma coisa assim? Nesse caso não nós configuramos o VPC Peering mesmo entre homologação e produção porém não centralizamos mas é algo que está na nossa mira de otimizações então a gente está pensando realmente em colocar esse Transit Gateway dentro da arquitetura também bacana legal para quem não conhece o Transit Gateway pessoal ele vai funcionar como se fosse um distribuidor um ponto central de conexão de todas as Virtual Private Clouds que você criar elas vão desembocar num único local e daí esse Direct Connect que está aqui no topo da tela ele pode também desembocar nesse mesmo Transit Gateway e ser utilizado por diversas VPCs ao mesmo tempo sem você ter que ficar estabelecendo esse pareamento entre cada VPC de forma independente então ele facilita muito em termos de administração no dia a dia e vai do caso ao caso dependendo da situação a gente pode aplicar ou não muito bacana olha vocês podem reparar conforme o Eric e o Paulo foram explicando você vê conceitos de segurança escalabilidade resiliência aplicados nós estamos falando aqui de otimização de custo também com essa questão de sanfonar que vai crescer diminui a quantidade de pods de acordo com a demanda e com a configuração que eles estabeleceram então você vê que por detrás está sendo aplicado os pilares do Well-Architected Framework dentro desse desenho que foi feito então isso é também uma coisa que a BR-Link preza bastante em aplicar essas melhores práticas que a AWS recomenda muito bom muito bom muito legal pessoal parabéns aí pelo projeto e gerou benefícios né Paulo o que você conta pra gente de benefícios que pintaram a partir dessa arquitetura é isso aí Érico a gente conseguiu alcançar os objetivos iniciais começando pelo ponto 3 que é o ponto que a gente focou realmente a parte de DevOps eles conseguem atualmente ter a integração de toda essa automação com aqueles processos de GMUJ que eles têm hoje afinal a gente está falando de uma empresa com potencial muito grande ou seja indisponibilidades em deployment ou facilidade no rollback as indisponibilidades não acontecem mais e os rollbacks são muito mais fáceis caso haja alguma necessidade a parte de disponibilidade é o que eu comentei além da parte de disponibilidade nos deployments também foi aumentada inclusive para questões de incidentes então hoje a gente tem uma disponibilidade melhor no ambiente através da capacidade de colocar isso em diferentes subnets e sempre ter pelo menos duas réplicas de containers às vezes diferentes em data centers diferentes e a parte de escatabilidade como a gente comentou você falou um termo bacana que é uma estrutura sanfonada onde a gente escala de acordo com a utilização tanto os polis quanto os nodes do EKS do Kubernetes então conseguimos atingir esses objetivos finais que eram os esperados excelente excelente Paulo Eric poxa muito boa a apresentação de vocês pessoal a gente chega aqui então ao final da apresentação mas nós temos aqui um tempinho para perguntas então se tiver alguma pergunta adicional técnica em cima da arquitetura em cima das ferramentas de migração das práticas de metodologia que eles apresentam por favor coloquem aí no chat que a gente já está de olho aqui estou olhando aqui para ver se chega alguma coisa tá bom então fiquem à vontade para interagir com a gente nesses minutos finais aqui da nossa apresentação em paralelo aqui eu queria também agradecer ao Eric e ao Paulo por terem participado aqui também conosco porque realmente foi um projeto bacana na área de saúde uma empresa que está na vida de milhões de brasileiros que muita gente interage no ramo da saúde e é muito confortante saber o que está por detrás ali sustentando aquilo sustentando tantas vidas e facilitando esses processos em momentos muitas vezes difíceis porque ninguém gosta de ficar doente ninguém gosta de ter que passar por isso então tendo um processo que você sabe que vai estar no ar que vai responder de acordo com as demandas dos usuários é muito salutar muito interessante e aproveitando também para comentar que a gente nesse período de pandemia a gente teve uma série de webinars lá dentro da BR-Link então a gente falou aí eu falei sobre alguns pontos o Eric também teve outros dias ali outras pessoas da BR-Link esses webinars eles estão todos gravados ali então quem quiser acessar dentro do nosso YouTube consegue disponibilizar tem bastante conhecimento ali para ser disponibilizado legal e só comentando aqui eu que agradeço o Eric eu agradeço ao Paulo também a oportunidade de participar com vocês aqui e queria agradecer a própria Seguros Unimed por possibilitar a apresentação desse case aqui que realmente é o que o Eric citou é um cliente que cuida de pessoas e dados das pessoas é muito crítico tem que ter sempre uma segurança muito alta para cuidar disso e a Seguros Unimed ela se preocupa muito com isso isso é muito legal não só porque eles possibilitaram a gente apresentar isso mas realmente eu acompanho isso no dia a dia com eles eles se preocupam de inovar e entregar uma alta segurança para os clientes deles maravilha sem dúvida olha tem aqui uma pergunta qual é o momento certo para uma empresa começar um projeto de migração do ponto de vista de negócios o momento certo é ontem já deveria ter começado hoje uma empresa que não tira vantagem da nuvem dessa agilidade da escalabilidade que a nuvem traz dos custos ela realmente está perdendo uma oportunidade de ser mais eficiente então a gente recomenda que vocês busquem a BR Link busquem a AWS nós temos soluções em diversas áreas temos uma região no Brasil ou seja é um conjunto de data centers não é apenas um data center são vários conjuntos de data center suportando os serviços que a gente entrega aqui no Brasil e deu para ver que a BR Link entende bem do que está fazendo aí e operando posteriormente para vocês está certo eu agradeço a participação de todos obrigado Eric obrigado Paulo e desejo a todos um bom dia pessoal obrigado pessoal valeu tchau tchau valeu gente tchau tchau tchau